A chegada da massa de ar frio derrubou as temperaturas na região, mas elas não chegaram aos extremos que se imaginava, pelo menos por enquanto. Olha, a gente tá aqui na Praça Getúlio Vargas, né, e hoje, dia 17, estamos aí com 6 horas e 47 minutos, né, faltando um pouquinho pra 7 da manhã. As temperaturas por aqui assinalaram 7 graus, não foi todo aquele frio que a gente imaginava, mas por causa do vento que está soprando, a sensação térmica por aqui está bem abaixo dos 7 graus. E o patobranquense teve que sair bem agasalhado para suas atividades desta terça-feira. Mesmo assim, já foi suficiente para mudar o visual das ruas, com as pessoas que precisaram levantar cedinho, saindo preparadas para enfrentar as baixas temperaturas. Na fila do hospital, aguardando o atendimento, as pessoas se protegeram como podiam, valendo até o cobertor. Letícia Schmoller veio de Palmas. Muito frio, em Palmas estava mais frio ainda. Bom, esse friozinho aqui de 6, 7 graus, impacto branco, a senhora tira de letra lá em Palmas, né? Nem comparar com o nosso clima lá. Muito frio por lá. Muito frio. Dona Adelaide também saiu cedinho para trabalhar bem agasalhada. E Dona Adelaide, saindo com frio hoje para o trabalho? A gente trabalhando. Como é que está o friozinho aí? Está gostoso. Gosta de frio, gosta de inverno? Eu gosto mais de berrão. É? Mas tem que encarar o frio? Tem que encarar. Não tem jeito, né? É. Bom trabalho para a senhora. Obrigada, para vocês também. A gente achava que ia ser muito mais, mas está friozinho sim. Está frio. Tem que se agasalhar. Sair preparado para encarar o friozinho da madrugada. É isso aí. Segundo o agrônomo Ronaldo Coutinho, especialista na área, a onda de ar frio não será tão rigorosa quanto se imaginava, mas derruba as temperaturas nos próximos dias e terá reflexos para a agricultura e para o comércio. Aqui do 16 a 25 de maio, olha a enorme área do país que vai ser atingida. O norte, aqui o norte, o extremo sul do Piauí e Maranhão, o oeste e sul da Bahia, todo o sudeste, centro-oeste e sul. E aqui o auge do frio. Entre 17 e 22 de maio, nós teremos essa área verde aqui, temperaturas muito abaixo do normal. Pode ter geada no Paraná, parte do Paraguai, Mato Grosso, várias áreas de São Paulo, várias áreas de Minas, inclusive aqui no Café, tanto aqui no sul quanto no Cerrado, no sul de Goiás, nesse cantinho aqui do Mato Grosso. Pode fazer frio no sul do Piauí, Maranhão, aqui na região de Palmas, Tocantins, pode fazer a 14, 15 graus. Várias cidades de Minas abaixo de zero e no nosso Paraná também, temperaturas que vão ficar abaixo de zero.